Realmente eu comecei com o interesse na América Latina quando eu tinha 17 anos. Eu fui a Guatemala e passei três meses lá fazendo um programa de saúde pública, trabalhando realmente com o povo indígena. Eu me apaixonei pela América Latina, mas foi a América Hispânica. Então, quando eu estava na universidade, eu passei um ano e meio na Universidade de Costa Rica. Outra vez, falando espanhol, estudando a América Hispânica. E quando eu estava entrando na pós-graduação, foi quando eu li Gilberto Freire e Machado de Assis. Ouvi a música brasileira. E nos Estados Unidos, realmente, os dois países mais importantes nos estudos latino-americanos são o México, que de longe é o mais importante. Provavelmente, 60% dos estudiosos em todos os campos, ciências sociais, literatura, qualquer coisa, são mexicanistas. O Brasil é segundo, mas de longe, talvez 10% ou 15% dos professores. E eu gostava mais do Brasil. Então, eu fiz uma mudança que eu acho que é típica da minha geração dos anos 70 e 80. Uma mudança de espanhol a português e da América Hispânica a América Portuguesa. Então, eu cheguei no Brasil pela primeira vez em 79. Eu chegava aqui com o Fulbright para fazer as pesquisas pela tese de doutoramento. Então, eu acho que essa é uma mudança típica da minha geração desses anos, de descobrir primeiro a América Latina e depois o Brasil. Eu acho a complexidade. O Brasil é um país imenso, com várias regiões, sotaques, essa colisão de culturas, de povo indígena, dos africanos, dos europeus. Então, essa mistura de tudo, eu acho que a música brasileira, a cultura brasileira é muito mais diversa que qualquer outra parte da América Latina. E a América Latina, quase todas as partes da América Latina, tem essa colisão de três povos. O Caribe é o mais semelhante ao Brasil. Mas o Brasil, para mim, tinha uma literatura, uma cultura popular, uma música que era vibrante. O Brasil é realmente uma mistura, né? Vocês têm essas influências que são americanas, europeias, africanas, asiáticas. Então, essa mistura, para mim, é uma coisa fascinante.